Olá, gente! Como você está? Devido à pandemia e ao coronavírus, estamos dando a abertura das nossas aulas de inglês online. Portanto, se cuidem, fiquem em casa e acompanhem as aulas. Bom, hoje nós estaremos iniciando a nossa quinta aula do curso de inglês, ok? O que nós vamos trabalhar aqui hoje no âmbito gramatical? Três tipos de preposições de tempo, dias da semana, meses do ano e alguns numerais, ok? Bom, vamos começar então pelos numerais. Vocês acompanhem pela apostila aí de vocês e os áudios também, vocês têm os áudios da apostila, vocês acompanhem aí na casa de vocês, ok? Bom, vamos lá! Hoje nós vamos aprender no número setenta ao número duzentos. Então acompanhem aí comigo na apostila, tá? Como eu vou falar setenta em inglês? Seventi Repeat Seventi Oitenta Eit Noventa Ninety Cem One hundred Duzentos Two hundred E assim por diante Quatrocentos, quatrocentos Novecentos, novecentos Então vamos repetir mais uma vez Seventy, eighty, ninety-two One hundred, two hundred Prepositions of time Preposições de tempo Existem três tipos de preposições de tempo Muito utilizadas em inglês Quais são elas? In, on e at Quando que eu uso o in? É usada diante de mês ou ano Ok? On é usada diante de datas e dias da semana E o at é usada diante de horas Então vamos repetir? É bem simples, tá? In é usada diante de ex e ano O on é usada diante de datas e dias da semana E o at é usada diante de horas Ok? Bom, algumas expressões indicam circunstâncias de tempo Que nós usamos as preposições In the morning In the afternoon In the evening At night Continuando Observação As preposições in, on e at Podem ser utilizadas também Quando precisamos nos referir a determinados lugares Por exemplo In, itapevi In, itapevi Eu usei a preposição in Para indicar lugares O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão fazer este exercício Tá? Dessa explicação sobre as preposições Lembrando que esse curso Ele é um curso muito prático, simples e objetivo Então, a forma de explicar a parte gramatical Ela é bem objetiva de semência E logo em seguida Sempre tem um exercício de fixação Para fixar melhor o aprendizado da gramática Ok? Outra coisa importante também Que eu gostaria de estar compartilhando com vocês É que tudo que você vai aprender No âmbito gramatical Você vai estar aprendendo A usar isso Dentro da própria história da missão Tá? É a gramática contextualizada ao texto As histórias A conversação Ok? Façam aí E depois nós vamos estar no origem Bom Alguém lembra quais são os meses do ano? Bom Months of the year Meses do ano Vamos relembrar quais são os meses do ano? Em inglês Janeiro Januário Fevereiro Feburário Março Março Abril Em Rio Maio Meio Julho 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 Cuidado aí Não é Julho 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 Agosto Agosto Não é Auguste É Auguste Setembro Setembro September Dezembro 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 Days of the week, dias da semana. Quais são os dias da semana? Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Olha o som do TH, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. E domingo, Sunday. Não é aquele Sunday do McDonald's que termina com a letrinha ali, não. Esse daí é o Sunday, domingo, ok? Mais uma vez. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Repito aí na casa de vocês. Observação. Em inglês, tantos meses do ano quanto os dias da semana sempre começam com a letrinha maiúscula. Pessoal, isso é uma regra da língua inglesa, tá? Não é uma regra da nossa língua portuguesa. Apenas da nossa língua inglesa. Portanto, toda vez que você for escrever, tá? Meses do ano, dias da semana, você precisa iniciar com a letra. Uma iluscula. Trata-se da regra da língua inglesa, tá? E vocês precisam se atentar a isso, ok? Muitos acabam não colocando em prática essa regra, porque na nossa língua nós não temos essa regra, né? Então, é importante vocês estarem atentos a esse detalhe. Nós vamos aprender também as estações do ano. Quais são as quatro estações do ano? Como que eu falo primavera em inglês? Spring. Como que eu falo verão? Summer. Como que eu falo outono? Eu tenho duas formas de falar outono. Outono ou outono, infame ou fall. Inverno, winter. Again. Spring, summer, outono ou fall. And winter. Vamos recapitular mais uma vez? Quais são os meses do ano? Vão repetindo aí comigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Os dias da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. E as estações do ano? Spring, Summer, Autumn, or Fall, and Winter. Na nossa aula anterior, nós já aprendemos um pouquinho sobre horas. Hoje, nessa aula 5, nós vamos estar dando continuidade nessa matéria sobre horas. Bom, toda vez que eu me referir a metade de uma hora, meia hora, eu vou usar a palavra House. Quando eu estiver me referindo a 15 minutos, um quarto de uma hora, eu vou usar a palavra A Quarta. Como que eu falo meio-dia? E meia-noite, Midnight. Ok? Então, vejam. Então, vejam. Usamos TUM e PEST em inglês para indicar os minutos antes e depois das horas, respectivamente. Quando que eu vou usar o TUM? São 19 e 40. Ou seja, normalmente nós falamos, são 20 para as 8. Tá? Então, nesse caso, eu vou usar o TUM. Vai ficar assim. 19 e 40. Como que eu falaria essa hora em inglês? It's 20 to 8 PM. PM com as Meridian. Ok? E AM com as Meridian. São 13 e 45. 15 para as duas. It's a quarter to 2 PM. E AM. Quando que eu vou usar PEST? Quando já passou alguns minutos naquela hora. Tá? Então, por exemplo, 5 e 20. São 20 minutos passados de 5 horas. Como é que eu vou falar isso? It's 20 to 8 PM. Aí. São 6 e 15. 15 minutos passados de 6 horas. Com o que eu vou estar falando isso. Is a quarter to 6. Ok? Perpetual. Algumas palavrinhas que indicam circunstâncias de tempo. Muito usados são essas palavras. Cedo. Early. E tarde. Late. Eu posso também usar o ERN para falar que eu estou adiantado. Eu posso também usar o LATE para expressar que eu estou atrasado. Então, repitam comigo. Cedo. Early. Adiantado. Early também. Tarde ou atrasado. Late. Lembrem lá do LATE que vocês tomam na casa de vocês? Atrasado. Late. Ok? Pode-se usar essas palavras nos dois sentidos. Se você precisasse chegar, por exemplo, no entrevista às dez horas e olhasse para o relógio e disse que chegou com várias horas de antecedência para tal controle. Isso poderia dizer, oh, it's early. Ah, é cedo. Também é possível usar a expressão early para dizer que se está adiantado para algo que tem durado marcado. Por exemplo, oh, I'm early. Oh, eu estou adiantado. A expressão late é otimizada em situações oposas descritas acima. Oh, it's late. Ah, é tarde. Oh, I'm late. Ah, eu estou adiantado. Exercise. What time is it now? Answer is it too far fast. Ou seja, que horas estão agora? Então, vocês vão fazer esse exercício aí na casa de vocês. Vocês vão olhar para o relógio, ver a hora que está marcando e escrever por espaço a hora que está no relógio, de acordo com a nossa explicação de hoje. Nós vamos treinar um pouquinho do vocabulário, lembrando que todo o vocabulário trabalhado em cada lição, ele vai ser usado na nossa conversação, nos nossos diálogos de cada aula, ok? Então, vamos treinar um pouquinho. Normalmente, eu falo em português e em inglês e vocês aí repetem somente em inglês, ok? Então, vamos lá. Tudo novamente, all over again. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Telefone celular, celular phone. Parato, chique. Natal, Christmas. Dias da semana, days of the week. Descer do ônibus, get off the glass. Subir do ônibus, get on the glass. Hoje eu estou realmente com sorte I really love to be Sorte, look Meses do ano, month of the year Precisar, need Estações do ano, seasons Vejo você em breve, sei o som Desculpe, sinto muito, sorry Estação da primavera, springtime Hoje, today Turista, tourist Estação de inverno, wintertime Só em beleza agora? Repitam aí All over again Ask, bag, birthday, breakfast Bus driver, celular phone Ship, christmas, days of the week Get off the bus, get on the bus I really love to be Look, month of the year Need, seasons Sail, summer Siren, springtime Today, tourist Wintertime Tchau Acompanhe aí o nosso diálogo de hoje Normalmente o diálogo tem a tradução ao lado Mas eu sempre peço para que vocês olhem o diálogo em inglês Tentem interpretá-lo sem precisar olhar para a tradução dele Se vocês não conseguirem, aí tudo bem Mas sempre façam a tentativa de vocês tentarem interpretar sem olhar para a tradução do livro Essa historinha fala de uma turista que veio conhecer a cidade de São Paulo Uma japonesa que vive nessa cidade de São Paulo E ela, na rua, começa a pedir informações Ela não sabe chegar até o hotel onde ela reservou a unidade E ela começa a fazer perguntas para pessoas na rua E até que o motorista de um ônibus acaba levando ela até o local, até o hotel E eles ficam conversando, perguntando o preço de banana, preço de celular E ela estava dando o celular de presente para as pessoas E a história gira em torno disso, ok? Lembrando que toda a história, todas as histórias do curso de inglês Elas são voltadas para o dia a dia Para as situações do dia a dia Então, se eu entro no restaurante, que tipo de conversação básica eu vou precisar ter para conversar com o garçom dentro de um restaurante? Ah, eu preciso solicitar um taxi Qual é o tipo de conversação básica que eu vou precisar para solicitar para conversar com o taxista? Ah, eu preciso pedir uma informação na rua Que tipo de conversação básica eu preciso Para poder estar pedindo a informação Ah, eu estou na escola Que tipo de conversa eu tenho ali com os colegas que eu acabei de conhecer Enfim, são histórias que normalmente a gente usa no nosso cotidiano, ok? Bom, vamos lá então Eu vou por o áudio e vocês o acompanhem aí, ok? Excuse me, my name is Noriko I'm from Tokyo, Japan I'm a tourist Welcome to Brazil, Noriko I'm Sandra Nice to meet you Nice to meet you too I need some information Where is this hotel, please? Oh, sorry I don't know Let's go to the bus stop and ask someone Good morning, sir Good morning Ah, what is this hotel, please? Oh, I know Get on the bus, ok? Excuse me, sir What time is it? Well, it's 8am Thank you I'm hungry A moment, please Oh, it's a banana I love it I have three bananas One for me One for you And one for the bus driver Thank you very much I'm hungry, too I'm so happy Thank you How much is a banana here in Sao Paulo? It's cheap It's only 10 pence Repeat, please It's only 10 pence They are very cheap here I want to buy 99 bananas How much is a cellular phone in Japan? It's only 1 dollar Oh, only 1 dollar It's very cheap I have three cellular phones in my bag One for me One for you And one for the bus driver Oh I'm really lucky today Thank you Well Here's the hotel You can get off at this bus stop Bye-bye And thanks for your help Thank you very much For the cellular phone Bye-bye I'll see you again See you soon Bom, pessoal Agora eu vou ler o diálogo E vocês vão ficar repetindo aí na casa de vocês Vamos lá? Excuse me My name is Nuri I'm from Tokyo Japan I'm a tourist Welcome to Westin, Nuri I'm Summer Nice to meet you Nice to meet you, too I need some information Where is this hotel, please? Oh, sorry I don't know Let's go to the bus stop And ask someone Good morning, sir Good morning Where is this hotel, please? Where is this hotel, please? Oh, I know Get on the bus, okay? Excuse me, sir What time is it? Well, it's 8 a.m. Thank you I'm hungry A moment, please Oh, it's a banana I love it I have three bananas One for me One for you And the one for the restaurant Thank you very much I'm hungry, too I'm so happy I'm so happy Thank you How much is the furgana? Here So far It's cheap It's only 10 bucks Repeat, please It's only 10 bucks They are very cheap Here I want to buy 99 furganas How much is the cellular phone in Japan? It's only one dollar Oh, only one dollar It's very cheap I have three cellular phones in my bag One for me One for you And one for the restaurant Oh, I'm really lucky today Thank you Well, here's the hotel You can get off at this booth stop Bye-bye And thanks for your help Thank you very much For the cellular phone Bye-bye See you again, son E por hoje A nossa quinta aula Do post de inglês Termina por aqui Fiquem de olho Na próxima aula Nas caleias Cando a noite Bye-bye Have a great day